Música Também retrata os sistemas de proteção contra as cheias atuais e era um subsídio super importante para a gente dar continuidade no nosso trabalho e entender como os sistemas atuais se comportariam com os sistemas que a gente está propondo no nosso estudo. E também apresento o planejamento, então as áreas previstas de expansão dos municípios, principalmente dentro da planície de inundação, e conseguir delimitar onde é cabível, onde não é, e poder dar diretrizes para essas ocupações. Música Foi possível fazer uma coleta de dados, um levantamento aerofotogramétrico, um estudo da profundidade de cada arroio, a vazão em cada ponto, que se chama de topobatimetria, a profundidade, a vazão de cada um dos arroios, simular isso, fazer estudos hidrológicos, para tentar entender, em primeiro lugar, como é que o fenômeno das cheias assola a região metropolitana. Música Quais são as consequências danosas das enchentes que todos aqui sabem perfeitamente? 2015 está aí com aquela enchente que não nos deixa mentir. Todo mundo viu, não é, nenhuma, não precisa raciocinar muito, só lembrar as imagens do que aconteceu em 2015, que foi uma grande cheia, foi uma das três grandes cheias do século, século XX, e o que nós pudemos observar, depois da de 41 e a de 67, a de 2015 foi a terceira mais grave. Música O homem, que é o responsável, ocupa de maneira irregular algumas áreas, ou da maneira que ele pode, ou da maneira como lhe é atribuída. Todo mundo sabe que no momento que tu remover uma família, e essa área não for modificada, em questão de menos de 30 dias, essas áreas estão ocupadas. E nós temos bastante problemas de ocupação em Estapucaia do Sul, e principalmente em áreas onde o governo do Estado é pertencente dessas áreas do município. Música 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 Música